Programa Rancho do Pescador, oferecimento Del Lama Decorações, Pousada Asa Branca, WD-40, você sempre tem onde usar! Olá Pescador, muito bom dia! Hoje nós estamos aqui no Rio Paraná, nosso parceiro, Pousada La Serena, aqui na Argentina. Estou tendo o prazer e o privilégio de pescar com a minha parceirinha Nicole. Está dando um show aqui na Argentina. Está bem cedinho, vamos sair e vamos ver o que o Rio está reservando hoje para a gente. Aqui tem muito peixe e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Meu guia José Maria, um dos mais experientes aqui da Pousada La Serena, vai comandar a nossa brincadeira agora de manhã. Fica sentadinho aí, eu sou Kiyoshi, estou pescando hoje com a Nicole. e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Música Vamos começar a pescar. Você já conhece o conjunto, mas eu vou falar de novo, segura aqui para o papai. A gente vai usar dois, três conjuntos, são praticamente iguais. Essa é uma vara do Rancho do Pescador, é uma vara exclusiva que a gente produz. Se você gostar, a hora que você vê ela trabalhando, acessa o nosso site, você vai encontrar algumas dessas unidades à venda. A diferença básica nessa pescaria dos conjuntos que a gente vai usar, está na carretilha. Vamos usar três conjuntos, os três são customizados pelo Flávio. Essa daqui é uma delas, customização nova, carretilha muito bonita. A Nicole escolheu essa daqui para começar a pescar. Vamos trabalhar com multifilamento entre 0,10 e 0,12 milímetros. Cabe bastante linha quando você coloca linha fina. E aqui é bem tranquilo, uma chumbada, um amortecedorzinho entre a chumbada e o girador. Exatamente para a chumbada não ficar batendo em cima do nó. Esse é um girador duplo, ele tem uma ação melhor quando a linha torce. Então, eu sempre falo, procura usar um girador de qualidade, isso faz bastante diferença na sua pescaria. Um líder de flúor, esse aqui tem quase dois metros, é flúor carbono, 0,40 milímetros. Anzolzinho encastuado e vamos começar com dois grãozinhos de milho. Como a Nicole, ela ainda não sabe rodar, e se você também não sabe, é bem simples. Vamos usar o copinho de papel. Coloca a chumbada aqui dentro. E aí, a gente coloca o copinho na água. Ó, copinho na água, com a chumbada dentro. Vai soltando o linho. E aí, você deixa o copinho ir até no lugar que você quer. Chegou lá, é só segurar, dar um toquezinho. Vou segurar aqui e derrubar o copinho. Vocês vão ver que é bem simples, ó. Aí. Tirou a chumbada do copinho, a gente vai soltando o linho, até esse chumbo bater no fundo. Aí, Nicole. O peixe mexeu, você fisca. Tá aí, Nicole. Não, tá aí. Deixa eu ver. Tá aí? Acho que não. Tá sim. Ó, assim, ó. Vai recolhendo. Ó, a hora que ele der folga, você vem recolhendo. Não precisa nem mexer a vara, ele vem subindo. Se você quiser ficar em pé, até melhor. Aí, ó. Aí, levanta e volta recolhendo. Esse é só aqui? Aí. Será que vai ser sua primeira piapara, Nicole? Calma, não precisa puxar forte. Levanta devagar. Isso. E volta recolhendo. Aí, vai chegar aqui. Calma agora. Não recolhe mais que o chumbo chegou. Levanta a vara. Aí, Nicole. Essa foi a primeira piapara, velho. Ó. Aí, que coisinha linda. Que foco. Ó. Aí. Ai, que lindo também. Aí. Sua primeira, Nicole. Ó, segura aqui assim. Pode pôr a mãozinha aqui. A boca dela é aqui. Pode pegar. Pega aqui em cima pra ela não pular, ó. Aí. Mostra ela pro Eduardo. Quer soltar? Quer soltar? Solta lá. Vai dar. Calma. Opa. Calma. Aí. Não precisa puxar com muita força. Você levanta devagar e segura. Aí. E desce e recolher. E aí, Nicole? O que você tá achando? É outra piapara. Levanta a varinha. Trabalha com a vara pra cima. Isso. Deixa o papai ajudar aqui. Não. Senta aqui. Fica aí. Segura aqui assim. Ó. Pode ir recolhendo. Você não precisa... É aqui, não precisa puxar. O peixe vem subindo, você vem recolhendo. Ó. Pera aí. Ó. Ó. Puxa e desce recolhendo. Quer ficar em pé? Então vai. Caramba. Ó. Essa é maior, hein? Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Deixa a varinha trabalhar pra você, ó. Levanta. Aí. Chumbada tá ali, o peixe vai aparecer. Vamos ver o que que é. Você pegou uma piracanjuba. Aí, aí. Não recolhe mais, não. Olha lá, Nicole. Olha lá, Nicole. Nossa, essa é bonita, hein? Essa é piracanjuba. Sua primeira piracanjuba na Argentina, Nicole. Vem cá, peixe. Vamos sair. Olha, Nicole. E onde tá fisgado, ó. Essa você fisgou bem na beiradinha aqui. Pode pôr a mão embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Que bonito. Legal? Legal. Deixa o pai soltar ela aqui. Pode ser? Não, deixa o pai soltar que a lancha aqui é alta. Nicola, olha eu aqui, ó. Só tô te olhando. Não vou fazer nada hoje? Não, hoje você não vai fazer nada. Caramba. Vai ser igual eu quando eu tô te ouvindo. Então vai. Tira aí. Chegou? Não, ainda não. Ficou bem na sombra. Ô, Nicole, mas tá brava. E aí você vai ter que cansar um pouco por mim. Ô, Nicole. Ah, não, não, não. Arrebentou. Ah, não. A boca da peapalha é bem molinha. Se a gente forçar, tá gostando? Você tá achando que aqui é só peixe pequeno? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair pro intervalo, vamos navegar, vamos encostar esse equipamento, vamos pegar um equipamento um pouquinho mais pesado e eu vou mostrar pra vocês que aqui tem peixe grande e vou fazer essa mocinha aqui trabalhar. A gente vai agora atrás de dourado, vocês vão ver que coisa fantástica que é isso. Fica sentadinho aí, é um intervalo rapidinho e a gente já volta. Tchau. Tchau.